Eu tava até brincando ontem que eu vou passar, faz quase 20 anos que eu tô aqui, vai passar 30, 40 e eu sempre vou me assustar com os golpes novos que aparecem, né? E essa é mais uma modalidade, infelizmente, dos fraudadores. Os consumidores relatam que estão recebendo uma mensagem em seu celular falando que tem um PIX disponível para retirada. Porém, Cid, a primeira coisa que a gente sempre fala para os consumidores é que, para eles analisarem a sua conta bancária, o seu extrato, e não confiarem em mensagens. Nem mensagens do WhatsApp, nem mensagens de SMS, entendeu? Normalmente, os bancos não entram em contato, principalmente para oferecer qualquer tipo de informação sobre crédito na sua conta, a não ser para vender coisas, né? Mas para oferecer esse tipo de informação, eles não entram em contato nem por mensagem de SMS, que é aquela do celular, e nem pelo WhatsApp. Então, qualquer tipo, não só relacionado a PIX, também boletos bancários. A gente sabe que isso é um golpe que já existe há um bom tempo, do boleto bancário falso, ou do boleto bancário fraudulento, que é aquele, apesar de ser um boleto real de um banco, ele não está especificamente voltado ao pagamento da conta que você quer pagar. Então, toda vez que você receber mensagem, ou por celular, ou por SMS, ou pelo WhatsApp, você deve, primeiro, entrar na sua conta bancária. Entra no seu extrato. Hoje está fácil a gente ter aplicativo no celular. Você consegue entrar no extrato do seu PIX, inclusive, para ver se você realmente recebeu alguma coisa. E se recebeu esse dinheiro? Verifique a origem desse dinheiro. Porque, às vezes, o que os bandidos estão fazendo? Eles alegam ter depositado ou feito um PIX na sua conta, e aí eles pedem para você devolver um dinheiro. E o consumidor, sem procurar a origem de tudo isso, acaba fazendo devolução de valores que, na realidade, são deles. Ou de empréstimos bancários fraudulentos que foram para a sua conta, e aí, a hora que você devolve dinheiro para esse fraudador, para esse bandido que está te pedindo esse valor, você fica devendo para o banco, porque aquele dinheiro realmente foi depositado. Então, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de valor, tem que ser questionado de onde ele veio, por que ele veio, para depois tomar qualquer tipo de providência. Nós ouvimos e conversamos com a Daniela Dias Batista, coordenadora do Procon de Assis. E aí, nós ouvimos e conversamos com a Daniela Dias Batista, coordenadora do Procon de Assis.